Estamos aqui no antigo Hospital Matarazzo em São Paulo Onde está rolando uma festa de bacanas, gente rica, gente sensual, gente polêmica Está rolando na internet fotos de atrizes de Hollywood peladinhas Porque hackearam o celular de muita gente E a gente que é normal, que não é tão celebridade assim, também pode ter o celular hackeado Cuidado com a nuvem, a nuvem pode ser tempestuosa e pode mostrar as suas partes íntimas para o mundo A gente está aqui na festa, gente rica, gente bonita, gente famosa, a gente vai perguntar para elas Se a gente pegar e hackear o celular delas, a gente pode encontrar alguma coisa Será que essa galera vai assumir e vai mostrar para a gente que eles têm fotos peladas? Eu acho que sim O Will Smith está aqui, gente, maravilhoso E o cara acabou de esbarrar na câmera Você tem foto sua pelada no celular? Cuidado que vai vazar na nuvem Não cabe, a tela é muito pequena Você viu que está uma polêmica agora, fazendo fotos de famosos na internet, peladinhas Corre o risco de você tão linda, maravilhosa, um de encontrar você assim, vazou na neve? Não, de jeito nenhum Você mandaria a foto? Não Tem foto sua pelada no WhatsApp? Ainda não, ainda não Mas talvez eu vou te mandar Mas eu pego o WhatsApp dele Eu posso viralizar, colocar na nuvem, às vezes falar francês doidão, do olho azul Vou colocar o hashtag safada para você Ai, que danado Kleber Toledo, o cara mais polêmico na novela, está em relacionamento sério com o José Maier Kleber, como é que é pegar o José Maier? Eu pegaria o José Maier, parabéns, dá um beijo nele por mim O José Maier, tu quer beijar? Eu não Ah, muito fácil Kleber Toledo, já foi mais humilde Jogadores Boa e Magia, você é o primeiro, você é o único, você é o jogador mais gato do mundo É só para saber se... Segundo lugar, ele me abraçou, me abraçou quente Raí, você... Ô Raí... Ele não quer falar Pode falar com Pânico, rapidinho? Ai... A Paula Toledo, ele não quis falar com a gente Vem, 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 por favor Sou uma caixa, bicho Por favor, Lu Eu gosto muito do seu trabalho, desde que eu nasci Ai, eu não acredito que eu estou vendo a Angélica Pela grade, pela grade Dá uma ligada, bicho Pro milho, sou o lagarto Luciano, o Hulk Isso é uma instalação também, é verdade? Eu gosto disso, eu gosto disso Vocês chamaram tanto, então... Ai, Luciano, você é dos nossos, Luciano Eu sou, eu sou Ó, viemos só dar um beijo de boa noite pra vocês Ó, só um beijo Mando beijo pro Emílio, pro Bola e tudo Pro Zuckerman, da comunidade Chechado, mando beijo Olha, Angélica, cuidado, não repassa a foto pelada pro Luciano Hulk Pelada em vários grupos de WhatsApp Tá vazando pela nuvem Vocês doem Não façam isso Não façam isso É só ascensão? Sim Ah, é um artístico? Você manda... Ai, Angélica, que sacada Corre o risco, se um menino nerd, assim, hackear o celular de vocês Encontrar alguma foto, você enviou pra algum rapaz? É que não Tu nunca mandou nenhuma foto nua? Não Nem com peitinho? Nem, nem Nem com a cabeça? Eu sou tão famosa, por que ela mandaria uma foto pelada? Eu fiquei um pouco passada de conseguir invadir a nuvem Porque aí, tipo, fica todo mundo reclamando de incapacidade Mas tu já mandou foto nua pra alguém? Se eu entrar na sua nuvem? Não, mas eu tirei foto pra trip Quando eu tava com o corpo malhado Ah, entendi Tu mostrava mais ou menos o que, assim, na foto? Você pode ensinar a gente a chupar o pirulito? Chupa o pirulito Que delícia de pirulito Boa noite Boa noite, você vai tocar hoje ou você vai curtir? Tocar? Tá uma galera rica e tá o Luciano Huck Eu tô me sentindo mal É mesmo? Me ajuda a me sentir bem, assim, perto do rio? Nossa, nossa Não, eu não sei se... Não aceitaram o seu carro? Porra, por favor Na verdade, o carro não é meu não Hoje a gente irá fecha Me ensina Poderia cantar pra gente? Pra gente um pouquinho? Há uma nuvem que padre Mas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você não foi embora E que não demora Não conta por lá Chupa, não faz a metida Fala aí Obrigado Tchau Chupa Alô Chupa, apoia a gente Foi um prazer falar com vocês Deixa, deixa a gente É o microfone É o instrumento de trabalho dele Alô, galera Com licença, com licença Só um pouquinho que o Arnaldo Antunes Tá aqui precisando entrar Porque ele tá com o nome na lista, por favor Vamos dar uma carteirada Se o Arnaldo Antunes não entra na festa Imagina nós Pelo amor de Deus Agora o Arnaldo pode entrar Dá licença Ele tá reclamando bastante bem Põe a Thalma de Freitas também Que ela já tá na fila, tadinha Põe o Arnaldo Antunes, gente, na festa Ele é um tribalista Arnaldo, a gente que fez você entrar, tá? O Arnaldo Antunes pra dentro A gente colocou seu nome na lista Olha o que eu consegui pra vocês Me deve uma, hein? Querido, é obrigado Beijo, Pânico Janikini Eu te volto pra dentro Janikini, hoje mesmo eu falei que eu pegaria você Oi, Pânico, tudo bem com vocês? Eu tô meio apertado aqui Tá linda, sério Não, belíssima, bonita é você Eu nem quero Hummm Ah, não Você gostou? Eu peço gostoso, né? Eu não peço gostoso não sei Mas eu tenho pegada, né? Tenho, a pegada do bambolê Você tem uns boys E eu queria saber se você passa umas fotinhos peladinhas assim no Instagram Não, eles passam pra mim Mas você, você pelado, eu posso encontrar na rede mundial de computadores? Pode vazar? Não, não posso, eu não mando Você adora pagar uma prestação de uma moto pros meninos que você tá cuidando Gente, é o irmão obeso e feio do raiz É assim, ó, eu tô... Isso Ih, que mão pesada Ah, teu joelho tá no meu saco Ô, filho da p*** Ai Quero vê-la feliz Quero vê-la cantar Quero vê-la cantar Quero ver o seu corpo Canta, se para Estamos aqui no meio da galera Tentando sair Gente, esse lugar é concorredíssimo até pra sair, né? Esse pessoal aqui não conseguiu entrar E olha que já são 4 da manhã Semana que vem a gente volta numa festa de gente rica, gente bonita, gente famosa Que não temos acesso Quero rock out And spike my hair And play rock and roll all day